Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Virou e perguntou assim, menino, o que você quer da vida? E eu respondi para ele o seguinte, eu só quero viver a vida, que é o que eu faço, eu vivo a vida. Logo, eu já estava com nove, dez anos, fui vendedor na feira, vendi brinquedos, vendi saco na feira, vendi verduras, vendi bexigas, aqueles balões a gás, andava 20 quilômetros mais ou menos todos os domingos para vender aqueles balões. Depois fui office boy, como a maioria da molecada é com 14, 15 anos. Depois saí de Belém, vim para Brasília, aqui com meus 16, 17 anos, trabalhei um pouco como serralheiro, ajudando ali na serralheria. Depois fui para o Rio ser faxineiro em banco. Logo depois, eu fui bancário. Imagina ser bancário naquela época, a gente andava de gravata, era o orgulho da família. Deixei de ser faxineiro para ser bancário, aqui em Brasília. Deixei de ser bancário e fui fazer cinema, cineclube. Fiz um filme Super 8, sou do tempo do Super 8, sobre a história dos engraxates de Brasília. Depois do Super 8, eu dei aula de educação artística, sobre a história do cinema. Voltei para Belém e, depois de dois anos de trabalhar em bairro de periferia de Belém, já adulto, eu fui ser candidato a vice-prefeito da capital da Amazônia, Belém do Pará. Como candidato, foi superinteressante porque essa cidade, que hoje, Belém, que vai acolher a COP, daqui a uns dias, que vai reunir chefes de estados de todo o mundo para discutir a crise climática com pesquisadores, cientistas, ativistas do movimento social, ativistas ambientalistas, para as grandes soluções que a crise climática está trazendo para a maioria da população do planeta, especialmente as pessoas mais pobres e as pessoas idosas. Eu fui candidato nessa cidade. Depois, eu comecei a andar. Morei em Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e andei. E, por esse currículo de vida, eu fui convidado a trabalhar em um projeto chamado Projeto Sebrae Xinguó, numa interseção do sertão brasileiro entre quatro estados, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Quatro governadores, 32 prefeitos. E, quando eu entrei pela primeira vez por lá, eu entrei por Paulo Afonso, que era a Bahia. E a primeira coisa que eu vi foi a hidrelétrica de Xinguó, que é a oitava maior hidrelétrica do país. Ou seja, nós temos uma tecnologia extremamente potente entre nós. Andando mais um pouquinho, eu fui até Candidato de São Francisco. Em Candidato de São Francisco, você encontra um dos principais museus de arqueologia do Brasil. Andando mais um pouquinho, eu fui em Angico, onde houve a emboscada da polícia que matou e degolou o Lampião em parte do seu bando. Pegou suas cabeças e levou para a escadaria da igreja de Piranhas, que é uma cidade extraordinária na beira do São Francisco, com seus casarões, com a sua gastronomia e os seus bordados entre montes. Mas a gente anda mais um pouquinho e vai até Pauferro, onde tem um arpesanato de pão de açúcar, com seus artistas e seus poetas. Andando mais um pouquinho, a gente vai até Água Branca, que lá no morro, em Água Branca e Alagoas, você tem a resiliência e a resistência da ancestralidade nos potes e nas panelas de barro daquela população. Descendo um pouquinho, a gente passa por Pariconha e vai até Delmiro Gouveia, que é um exemplo de empreendedorismo, que é Delmiro Gouveia, que ainda no século XIX disputava o mercado de linhas e tecido com a Inglaterra. Andando um pouquinho, a gente vai até Jatobar e lá encontra os indígenas pancararus defendendo a sua terra e a sua cultura. Atravessando um pouco, vai até Caraibeira e encontra em Caraibeira os teares para fazer as redes e as mantas. Andando mais um pouquinho, a gente passa por floresta e vai até Itacuruba, no polígono da Maconha. Em Itacuruba, a gente encontra os indígenas pancararés e os negros de Gilu dizendo que não quer a instalação de uma usina nuclear naquele município. Atravessando para a Bahia, vai até Rodelas e encontra com as populações dos Tuxauas. Ora, eu trabalhar num projeto desse tamanho, com tanto capital social, com tanto capital humano, com tanta tecnologia, era motivo de muito orgulho. Mas, para isso, nós precisávamos entender aquele território. E foi aí que nós chamamos vários especialistas para passar cinco dias na chamada em imersão. Quando vocês forem convidados para passar cinco dias em imersão, conversando sobre tudo, sobre o mundo e as suas soluções, vão, mas desconfiem, porque não está ali grande parte das soluções. Mas nós fizemos isso e levamos um grande companheiro, um amigo, especialista, um jornalista, Cássio Martini, estudioso sobre rede. Era um jornalista, estudioso sobre computação, rede, etc. E nós passamos cinco dias juntos, a população e esses especialistas das universidades, dos centros de pesquisa, gestores, etc. Nessa semana, ele ficou sabendo que eu fiz uma viagem, uma caminhada a pé, de Belém do Pará a Brasília. São quase dois mil quilômetros. Não é tão longe assim. E nós fizemos essa caminhada conversando sobre a paz, porque eu queria estudar na Universidade de Olímpica Internacional da Paz com o nosso querido Pierre Rivail e Roberto Crema. Ele sabendo disso, quando terminou a imersão, ele queria conversar, e nós ficamos umas duas, três horas conversando. Eu fui contar para ele as dificuldades que eu passei, as humilhações, mas a generosidade, mas principalmente o foco. Qual era o meu propósito? Era o que eu queria contar. Qual era o meu propósito de andar dois mil quilômetros conversando sobre a paz com as populações nessas quase 60 cidades por onde eu passei? Então, Cássio, no outro dia, foi embora, voltou para Belo Horizonte, e, no outro dia, Larissa, que era a minha chefa na época. Aliás, eu hoje, com 68 anos, tenho consciência de que eu tenho em abundância é chefa e chefe. Isso eu consegui bastante. Então, Larissa ia para Bogotá conversar no Seminário Internacional sobre pacificação de território. Quem lembra, dos anos 90, início dos anos 2000, que Bedellín era considerada a cidade mais violenta do planeta. Mas, naquele momento, estava acontecendo uma transformação, uma transformação que eu chamo de interação urbana e não intervenção urbana, que era um moço. O prefeito de Bedellín estava investindo em política pública nas periferias, na estética das periferias, na mobilidade e, claro, enfrentando o crime organizado. Larissa estava lá, mas, para que Larissa estivesse lá em Bogotá, ela teve que passar em São Paulo e deixar o seu casal de filhos, Pedro e Mariana, que eu conheci nos primeiros choros. Deixou lá com o seu ex-companheiro, Edgar, que é um doutor, economista, pacifista. E todo mundo sabe que os paulistanos dêem um feriadinho no final de semana, pegam o carro, quatro horas de engarrafamento, vai até o Ubatuba, dá dois mergulhos, mais quatro horas de volta, e está tudo certo. Edgar também fez isso. Aproveitou e levou as crianças para passear em Ubatuba. Cássio Martinho, lá em Belo Horizonte, andando nas ladeiras de BH, olhou para uma lojinha e viu a camisa escrito Paz. Cássio foi lá e comprou essa camisa, botou numa caixinha e mandou de presente para mim. Larissa, em Bogotá, participando desse seminário, viu uma camisa preta com uma imagem amarela no centro, com uma imagem assim, identificando a Paz. Comprou para me trazer de presente. Edgar, passeando lá em Ubatuba, com as suas crianças, passando naquelas barraquinhas, viu uma camisa com a frase da Paz, comprou e pediu para as crianças trazer de presente para mim. O que estou dizendo com isso? Que redes são essas conexões pelos propósitos. Não é uma indução política, não é uma indução ideológica. Redes são conexões com o propósito. que, naquele momento, eu era o propósito dessas pessoas, e tanto em diversos lugares, sem se conversarem uma com a outra, mas simplesmente tendo uma referência do que eles conversavam. Isso é que é rede. Afetos e conexões. Afeto do ponto de vista de se afetar com as dores sociais e de se afetar com os conhecimentos. E conexões porque elas são invisíveis, mas que elas se manifestam nas horas necessárias. 20 anos depois, eu aqui em Brasília, o casamento meu acabou. E quem já passou por esse momento sabe que tem suas dores. E eu tive as minhas. Acabou o casamento. A minha primeira acolhida foi meu irmão, Paulo. Depois da acolhida, foi um movimento fora do eixo da mídia ninja, que me acolheu de coração. Logo depois, fui a Belém encontrar com os amigos, encontrar com parte da minha família, com a minha filha, e conversar muito com o meu amigo Dário Azevedo, que, nessa hora, deve estar em algum lugar, coçando seus cabelos crespos, crespos e ouvindo essas histórias. Voltei de Belém para Brasília, em fevereiro, e acolhido por um casal de amigos. Em março, a pandemia chegou. Todos nós fomos impactados pela pandemia. Uns mais do que os outros. E eu fui impactado. Naquele momento, eu, sozinho, desempregado, perdi meus projetos todos, porque 90% das coisas que faço é presencial. E a pandemia. Todo mundo ia sofrer. Nesse mesmo momento, de tanta dificuldade, de tanto impacto, o que aconteceu? Uma rede se restabeleceu. Aflorou uma nova rede. Uma rede que, me conhece nesse processo de afeto e de conexões. Tocantins, no Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E essa rede de pessoas, rede de pessoas, rede de pessoas, se integraram e me deram condições para que eu pudesse atravessar a pandemia. Mas não é só atravessar a pandemia. É atravessar a pandemia no Guará. Essa é a diferença. Numa kit, uma cama, um fogão, uma geladeira, um sofá, uma mesinha, para te dar condições para que você possa, dentro de uma região administrativa, bucólica, onde você pode andar, passear, comer amoras pela rua, olhar os passarinhos, ver a jaca, ver o abacate, e dar bom dia para a região administrativa que tem o segundo maior população de pessoas idosas com qualidade de vida. Porque não basta ter muita gente idosa, ela precisa ter qualidade de vida. Então, essa rede me deu condição, não foi de atravessar a sua pandemia, foi de atravessar a pandemia com condições. E foi nesse momento que eu lancei a segunda edição do meu livro, Redes Sociais Locais, a efetividade que gera efetividade nas políticas públicas. Quando eu lancei o livro, no dia do lançamento, 70% do livro estava vendido. Foi tudo vendido. Eu paguei todas as minhas despesas do que eu não tinha um centavo, tudo com a venda antecipada. Aproveitei também essa condição e realizei, junto com outras pessoas, o terceiro encontro de redes sociais locais. Nós juntamos online 274 profissionais da área da saúde, da educação, da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, segurança pública, para conversar o que não estava acontecendo na pandemia. E foi aí que a gente observou que, para a educação, naquele momento, não era necessário conversar sobre salário de professores, não era necessário conversar sobre escola, era necessário conversar sobre o acolhimento de quase 500 mil jovens estudantes na rede pública de Brasília e como acolher os 35 mil professores e os quase 20 mil servidores da escola pública. Essa era a primeira missão. era conversar também sobre assistência social, qual era a política emergencial para segurar, para dar condições para aquelas milhares de famílias que ficaram com fome. Conversar sobre saúde mental. Em 2021, nesse encontro, conversando com os especialistas na área de saúde, nós dissemos que um dos grandes problemas pós-pandemia era a saúde mental e parece que não precisa mais provar isso para ninguém. E a história do SUS, por que o sistema único de saúde é tão importante para nós? Esse encontro que nós fizemos foi do ponto de vista de ter condições para fazer. Passo a isso para não dizer que a gente ainda estava só fazendo coisas nossas. A vara da infância me convidou para organizar os comitês para distribuição de cestas básicas em Brasília, aquelas pessoas que mais ficaram necessitadas. E nós distribuímos em 90 dias 70 toneladas de alimentos. Então, naquela condição que eu estava impactado pela pandemia, na condição que eu estava, eu continuo dizendo para as pessoas o seguinte, rede é afeto e conexões. É isso que nos dá condições de redes invisíveis naquele momento aparecer para te dar todas as condições de realizar aquilo que você mais ama e sabe fazer. Muito obrigado. Obrigado.